Você sabia que uma das bandas mais icônicas do rock começou com um nome diferente? O Queen, fundado em 1970, tem uma história fascinante que você vai descobrir agora. Então, se você é fã de rock ou simplesmente curioso, fique até o final e deixe seu like. Queen, a icônica banda britânica de rock, foi fundada em 1970 e permaneceu ativa em sua formação clássica até 1991. Composta por Brian May, guitarra e vocais, Fred Mercury, vocais e piano, John Deacon, baixo e Roger Taylor, bateria e vocais, o grupo é frequentemente reconhecido como um dos maiores expoentes do rock, além de ser um dos recordistas mundiais de vendas de discos. O som da banda é altamente eclético, explorando várias vertentes do rock, o que contribuiu para sua longevidade e influência duradoura no cenário musical. A origem do Queen remonta ao trio Smile, formado por Brian May, Roger Taylor e o baixista Tim Stafell. Quando Smile chegou ao fim, Fred Mercury e John Deacon se juntaram a May Taylor para formar um novo grupo em 1970. Os primeiros álbuns da banda tiveram sucesso modesto, mas a popularidade internacional veio com Sheer Heart Attack, 1974, e, principalmente, a Night at the Opera, 1975. Nos anos 1980, o Queen começou a incorporar sintetizadores em suas músicas. Embora a banda tenha enfrentado críticas da mídia e uma queda de popularidade nos Estados Unidos, continuou a lançar sucesso. O álbum The Works, 1984, incluiu os singles rádio GAGA e Want to Break Free, que foram bem recebidos no Reino Unido e na América do Sul. Em 1985, o Queen entregou uma das performances mais memoráveis no Live Aid e, em 1986, realizou sua última turnê. Fred Mercury foi diagnosticado com HIV em 1987, mas a banda continuou a produzir música, resultando nos álbuns The Miracle, 1989, e Inuendo, 1991. Após a morte de Fred, em 1991, Brian, Roger e John lançaram Made in Heaven, 1995, com faixas arquivadas. John Deacon se aposentou em 1997. Após a morte de Fred Mercury, Brian May e Roger Taylor seguiram carreira solo e realizaram apresentações com músicos convidados. Entre 2004 e 2009, formaram o supergrupo Queen mais Paul Rogers e, desde 2011, se apresentam com Adam Lambert como Queen mais Adam Lambert. A banda vendeu mais de 300 milhões de discos mundialmente e lançou 15 álbuns de estúdio. O Queen foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2001 e todos os seus membros foram introduzidos no Songwriters Hall of Fame em 2003. Além disso, a banda ganhou uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood em 2005, sendo reconhecida como uma influência para muitos artistas de rock e pop. O legado do Queen também foi tema do musical We Will Rock You e do filme Bohemian Rhapsody, 2018. A trajetória do Queen é marcada por sua formação original, com Brian May e Tim Stafell fundando a banda Smile em 1968. Após a entrada de Roger Taylor e a transição para o Queen, a banda enfrentou dificuldades financeiras e desafios no início. No entanto, sua persistência e inovação levaram ao sucesso global. Durante a década de 1980, o Queen passou por uma transformação musical, incorporando novos elementos e enfrentando crises internas. Mesmo assim, continuaram a criar música influente e realizar performances icônicas. A banda é lembrada não apenas por suas contribuições musicais, mas também pela amizade profissional entre seus membros e pelo impacto cultural duradouro que deixaram. Em meados dos anos 70, a vida pessoal dos integrantes estava difícil. John Deacon precisava de dinheiro para seu casamento. Fred Mercury dividia um pequeno apartamento com Mary Austin e Brian May morava em condições precárias com sua namorada. A Amy contratou o advogado Jim Beach para analisar o contrato da banda com a Trident, levando a contratação de John Hyde como novo gerente, também responsável por Elton John. Com a saída da Trident, a banda assinou um novo contrato, que incluía uma multa recisória e direito sobre royalties dos próximos seis discos. Em 1975, lançaram a Night at the Opera, que se tornou um marco na carreira do Queen, consolidando seu sucesso mundial. Entre 1978 e 1982, o Queen passou por uma transição musical significativa. Durante a gravação de jazz, Fred Mercury começou a mudar seu visual e estilo de vestimenta. A banda deixou de trabalhar com John Hyde, substituído por Jim Beach, e John Deacon sugeriu a criação de três empresas em nome do grupo para gerenciar os direitos autorais. Nos anos 80, cada membro se envolveu em projetos paralelos. Brian May lançou Starfleet Project com Ed Van Halen, enquanto Fred Mercury divulgou Love e Kills para trilha sonora do relançamento do filme Metropolis. Roger Taylor lançou seu segundo álbum solo, Strand Frontier, e John Deacon se concentrou na vida familiar, sendo o único a não produzir algo fora do Queen. Em 2001, a banda foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame, mas apenas Roger Taylor e Brian May compareceram à cerimônia. John Deacon, por sua vez, expressou sua insatisfação com a gravação, afirmando que Fred Mercury era insubstituível. No entanto, a dupla continuou a se apresentar com outros artistas, formando supergrupos Queen mais Porodias e Queen mais Adam Lambert. A banda continuou a ser uma força influente no Rock, mantendo uma base de fãs leal e inspirando novas gerações de músicos. A relação entre os integrantes do Queen era principalmente profissional, com a maioria das músicas sendo escritas individualmente. No entanto, colaborações conjuntas começaram a surgir com Stoney Cold Crazy e Under Pressure. Durante os anos 80, John Deacon e Fred Mercury escreveram várias músicas juntos, como Cool Cat e Friends Will Befriend's. Fred tinha uma proximidade especial com John, e em uma entrevista nos anos 70, disse que o grupo não faria nada sem a aprovação de John. Após a morte de Fred, John se aposentou da música, deixando Brian e Roger para continuar o legado do Queen. O Queen não apenas redefiniu o Rock com suas composições inovadoras, mas também transformou as apresentações ao vivo em espetáculos grandiosos. Em 1985, a banda realizou uma das performances mais memoráveis da história do Rock no Live Aid, um evento beneficente que arrecadou fundos para o combate à fome na Etiópia. Essa apresentação consolidou o status do Queen como uma das maiores bandas de todos os tempos, com Fred Mercury cativando a audiência com sua presença de palco magnética e habilidade vocal incomparável. No ano seguinte, a banda embarcou em sua última turnê mundial, encerrando uma era de shows emblemáticos que inspiraram fãs e músicos ao redor do mundo. Em 1987, Fred Mercury foi diagnosticado com HIV, uma notícia devastadora para a banda e os fãs. Apesar disso, o Queen continuou a criar música, lançando os álbuns The Miracle, 1989, e Inuendo, 1991, que foram bem recebidos e mostraram a resiliência e criatividade do grupo diante da diversidade. Fred trabalhou incansavelmente, sabendo que seu tempo era limitado, deixando um legado de músicas que continuam a ressoar até hoje. Após sua morte em 1991, a banda lançou Made in Heaven, 1995, um álbum póstumo que contou com faixas gravadas por Fred antes de sua morte, oferecendo um último presente aos fãs. A trajetória do Queen é um testemunho da genialidade, perseverança e paixão dos seus membros. Desde os dias difíceis no início da carreira até o auge do sucesso global, a banda enfrentou desafios e triunfos com uma dedicação incansável à música. O legado de Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John D.A. convive através das canções que ainda emocionam e inspiram, décadas após terem sido composta. O Queen não é apenas uma banda de rock. É uma lenda, um ícone cultural que continua a influenciar e encantar o mundo com seu espírito indomável e talento extraordinário. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo.